Fala pessoal, PG para mais um vídeo aqui no Espaço Pesca. Hoje nós vamos falar, mostrar na prática essa skin aqui. Acabamento primoroso, uma silhueta bem legal com essa boquinha aqui de pópera. É um stick, stick de flutuação rápida e trabalho bem curtinho. A característica muito boa tanto para roubá-los quanto para toconaria. Vamos testar no mangue aqui, nos roubá-los. Lembrando, a galera sempre pede e eu estou começando a fazer. Estou usando para essa pescaria aqui, Vara Angler 5.6 pés, 12 libras, 1 oitavo a 3 oitavos de casting. Ela tem ação rápida, não é extra rápida, é rápida, um pouquinho moderada. Tem um balanço bom, boa para fazer o arremesso de flip cast. E aconselho muito essa Vara aqui. Essa Vara é fantástica, tem um custo-benefício muito bom. A Vara para quem quer fazer pescaria de pincho e não gastar demais, essa aqui é a melhor opção para esse tipo de público do mercado. Estou usando também carretilha Shotokan, a máquina. Essa aqui é a arremessa demais da conta, certo? Linha Midori, também da Dyson, linha Midori, Dyson, 0,19 milímetros. E o Fluor Carbon, Lizard Fish, esse aqui, 0,339. Bora lá, vamos ver se a gente consegue levantar os peixes. A água hoje está bem gelada, mas vamos fazer o possível para mostrar um peixinho para vocês. É interessante mesmo mostrar o trabalho dessa isca, que é fantástico. Um acabamento fantástico e um precinho bem baixinho. Todos esses itens, sem exceção, vão constar aqui na descrição do vídeo, os links para vocês ir lá no Espaço Pesca na Loja, para vocês conferir cores, conferir preços e adquirir seus produtos. Bora lá, vamos fazer o teste. Então, vamos lá, pessoal. Lure Machine da Lizard Fish. Essa aqui é branco com rosa. É um stick. A flutuação é extra rápida. Olha, a tainha pulou aqui. Rapaz, não deu para pegar uma tainha grande, desse tamanho assim. Bom, continuando aqui. Da hora. Stick extra rápido. Um trabalho curto. Ele trabalha bem curtinho. Bem curtinho. É uma isca que não pode faltar na tua caixa. E espalha bastante água por causa dessa boquinha dela aqui. Vou mostrar para vocês na prática. Vamos tentar encostar aqui nas galhadinhas ali. E tentar fazer a pescaria nesse lado aqui. Bater um pouco ali. Ele tem um pouco de sol, pode atrapalhar um pouco. Mas eu acredito que vai dar para ver legal, porque eu escolhi uma cor bem visível. A água está bem clarinha. Fria para caramba. 17,5 graus. Acho que 17,8 graus agora. Difícil o peixe subir. Mas a isca é pequena. Isso pode ajudar bastante. Vamos ver. Começar nesse galhinho aqui. Essa carretilha, ela arremessa demais. Está vendo? O trabalho dela é assim. Você pode trabalhar ela curta. Já pegou. Quase. Você pode trabalhar ela curta. Você pode trabalhar ela rápida. Mas o trabalho, trabalhar ela lenta ou trabalhar rápida. A diferença é o seguinte. Ela é curta. Ela não faz um trabalho longo, não. Ela é curtinha. É curtinha. Então você consegue fazer todos os trabalhos menos o longo. O que é característica dela. E se você souber aproveitar isso aí, você vai se dar muito bem. Porque você consegue provocar e patinar no lugar. Manter a isca mais tempo ali no pesqueiro. É bem legal. Vamos jogar ela de novo. Porque ele não chegou a sentir o anzol, não. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu só jogar de novo. Porque essa carretilha é tão violenta que às vezes você passa do ponto. Essa vara também, pessoal. Vale muito a pena vocês darem uma olhada, tá? Vara Angler da Lizard Fish. 12 libras. 5.6 pés. É uma vara sensacional. Muito sensível. E o preço dela é muito bom, né? O que ela oferece, essa vara, para você pinchar, você não vai encontrar nada. Nada no mercado igual a ela. O preço dela, as condições, o que ela oferece, o que ela te facilita em relação à pescaria. Ela é feita para esse tipo de pescaria mesmo. Riscas pequenas e pincho. Puramente fecho. Vamos continuar aqui? Porque acho que ele fungentou, né? Não quis subir mais. Vamos continuar aqui, ó. Tem mais umas raízes. Poucos galhos vai ter, né? Porque a amarela está muito baixa. Mas vamos ver se a gente consegue... Uma ação a gente já teve. O que já prova que a isca realmente funciona. Mas vamos ver se a gente consegue mostrar um peixinho para vocês, que eu sei que vocês gostam. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Tem uns toquinhos ali, ó. Vamos ver se sai alguma coisinha ali, aquele estoco. Acredito eu que está dando para pegar bem na imagem, né? Vamos ver se esse sol não atrapalha, né? Mas, infelizmente, estamos fazendo o melhor que a gente pode, né? Vamos ver se a gente consegue levantar um peixinho também, para brilhantar. Tivemos uma açãozinha. Por pouco ele não ficou. Você percebe, pessoal? O trabalho dela é curtinho. Você consegue trabalhar mais na chamadinha, ou até rapidinho, mas o movimento dela é curto, lateralmente falando, né? O que eu acho muito bom, tá? É uma isca que vai funcionar muito bem também para os tucunarés, tá? Porque você consegue imprimir a rapidez e ela espalha bastante água. Você percebe que ela espalha bastante água? Essa boquinha dela, que parece um... lembra um pouco um micropopper, né? Isso faz com que ela, quando você estica ela, espalha a água, faz barulho, chama a atenção do pesqueiro. Isso é legal. E o peso do arremesso dela é bom. Ela não é uma isca tão leve. O peso do arremesso dela é muito bom. Muito bom. Você arremessa com facilidade. Fácil, fácil de arremessar. Essa isca aqui, eu fiquei bem, bem, bem assim, empolgado, impressionado com ela, né? Você vê, eu dei um arremesso e bateu. Um ou dois, sei lá. E olha que as condições estão bem ruins, né? A água está muito, mas muito gelada. É uma água ruim para subir peixe, né? Um pouquinho mais para frente, porque aqui tem muito a folha. Aí começa a enroscar e atrapalha o trabalho. Vamos lá, ó. Eu estou tentando esticar ela e afundar um pouco mais. Exatamente pensando nessa questão aí, tá, pessoal? A água está bem gelada, né? E aí funciona bem essa questão de você esticar a isca e afundar ela e dá uma zarada um pouco mais embaixo, né? Isso chama a atenção do peixe e ajuda, facilita, né? Acaba meio que facilitando a vida do peixe, porque ele está bem mais acomodado, ele está bem mais no fundo mesmo, porque ele encontra uma questão de água mais confortável, um pouco mais fundo, né? A superfície é bem gelada. A finalzinha da tarde já bateu bastante sol, porque hoje tem sol, e aí você tem uma condição um pouco melhor na superfície. Mas a tendência hoje é uma pescaria de fundo mesmo, né? O jig head. Agora, como eu estou mostrando a isca para vocês, e muita gente já pediu isso, e a gente conseguiu, né? A autorização para poder fazer, porque está difícil até para descer barco, devido à pandemia. Mas assim, funciona. Eu vou mostrar para vocês. se a gente cruzar um peixinho, e o peixinho estiver um pouquinho mais ativo, fatalmente ele vai subir, porque a isca é muito convidativa. O trabalho é muito bom. Esse trabalho lateral bem curto, para essas condições, é até melhor do que o trabalho um pouco mais longo, né? Vou jogar lá dentro, ó. Essa é uma isca também que vai fazer muito sucesso na pescaria de tucunaré, tá? Pela característica dela mesmo. Porque você consegue, você consegue zarar ela em cima, zarar ela embaixo, um movimento até bem rápido. Vou tentar jogar embaixo desse pau aí, ó. Tem uma galhada boa, passagem livre de água, tem bastante raiz embaixo, certeza. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa ali, ó. Vou arremessar de novo, porque o lugar é bonito. Pode ter chamado a atenção, mas não foi o suficiente. Você viu? Vamos lá de novo. Eu não senti um anzal, não. Essa isca é muito boa, pessoal. Mas você viu como é tamanhoso? Eu precisei patinar a isca, não permanecer, e mesmo assim ele ataca daquele jeito, né? Quase não atacando, ó. Estou afundando a isca. Vou posicionar o barco de novo, pessoal. Porque esse peixinho é até um peixinho bonito. Vou tentar ver se a gente consegue pegar ele, para vocês verem. Eu estou trabalhando contra a maré, dando um toque sequencial, tipo, para ela afundar, e depois usar ela embaixo, proposital. Eu patinei ela mais embaixo, e subi o peixe. O peixe está bem minhoso, porque é evidente, né? Está muito fria essa água, está com 17 graus, 17 graus e pouquinho. É muito frio. Vamos lá de novo. Você vê que ele não quer subir, né? Ele está bem, bem, bem letárgico mesmo, né? Vamos lá de novo. Vou tentar mais uma. Se não subir, é a deixa para a gente continuar, né? Ele bateu, hein, pessoal? Ó, pegou. Pegou. Afundei, 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 ele pegou. Show de bola. Aqui, ó. É um peixe bom, hein, pessoal? Peva bom. Está louco para escapar, ó. Doidinho para escapar. Aí, escapou. Fui tirar o barco, já estava chegando no... Mas deu para vocês verem, né? Você viu que lísca é legal? Ela pega. É que o peixe está manhoso, então a gente tenta trabalhar um pouco mais embaixo. Você vê que o peixe... Até mesmo a isca embaixo, eu joguei quatro vezes, aí que ele resolveu. eu pegar porque eu consegui afundar bastante. Trabalhei bem provocante embaixo mesmo, né? O pessoal fala, ah, estique é só a superfície. Não, você consegue trabalhar embaixo. Você tem que saber fazer. Mas você consegue trabalhar embaixo. Mantela embaixo, com um toque curto e faz ela ficar embaixo. Vale muito a pena. Bom, vou jogar só mais naquela outra ali, que está bonita também. Mas que peixinho legal, rapaz. Enquanto eu estava atirando o barco, ele pulou e soltou. Faz parte. Pescaria assim mesmo. O importante é pegar, sentir emoção, ver o peixe pular. Se conseguir, você tira ele para dentro do barco, tira uma foto. Aí é bacana. Mas você vê, tem uma açãozinha lá, outra açãozinha aqui. A isca é muito boa. Essa isquinha aqui está campeã. A lizard acertou demais. Muito bem acabada, muito bem feita. Nada muito bonitinho. Quando a água fica muito fria assim, o que acontece? Não é que ele fica manhoso. Ele precisa gastar menos energia. Então ele vai pegar a isca, se a isca estiver mais próxima. Ele vai subir lá para dar um golpe, aquela explosão. Ele não quer isso. Então ele tenta fazer o que é mais fácil, mais cômodo para ele. Por isso que é legal você afundar a isca. Você afunda a isca um pouquinho, você ajuda. Ela chega mais perto, ele entende que a isca está mais fácil e aí ele se arrisca em comer, né? Porque ele tem menos necessidade de comida. Ele está gastando menos energia, tem menos necessidade de comida, então ele tem menos necessidade de ficar caçando. Ele vai comer na boa. Se a isca passa perto, se você tiver condição dele se alimentar, o que? Se não, ele deixa. É como se você estivesse quase que meio que imernando assim, sabe? E lembrando, viu, pessoal, essa informação de isca gelada depende de região para região, tá? Uma água gelada dessa, se acontecer no Nordeste, por exemplo, o peixe bernard vem mesmo, porque ele não está acostumado com aquilo. Aqui no Guarujá, Santos, Guarujá, Bertioga, ele está acostumado com essa água gelada, mas ele ainda está ativo, mas muito pouco, mas está. Se você vai, por exemplo, lá para Santa Catarina, a temperatura de comodidade já é menor do que aqui, porque é um ambiente que costuma fazer mais frio. Então talvez essa temperatura de 18 graus, 19 graus, para ir lá o peixe ainda está bem ativo, muito mais ativo do que aqui, entendeu? Então isso varia de ambiente para ambiente, de localização para localização. É mais ou menos igual você pegar o gaúcho que traz ele para cá, pode estar frio para você, para ele ele está de regata, entendeu? É mais ou menos isso. Pega o baiano e coloca ele aqui, ele vai usar cobertor. É mais ou menos isso. É a mesma coisa. pegou, pegou e soltou. pegou, que pena. Ele é pequenininho. Acho que do tamanho da isca, pessoal. Aí você viu, quando eu afundei, estava na superfície, aí dei três toquinhos bem rápido e curto, aí ele resolveu, olha, tem que afundar, afunda, filho. Ela está com a garaté enroscada, por isso que não quer afundar. Se você tiver com a garaté enroscada, você não consegue jogar a cabeça dela para fora e depois trabalhar embaixo, aí ela não afunda, não tem jeito. Todo stick é assim. Vamos lá de novo. Aí afundou. Três açõezinhas. E bem ruim, bem difícil, por causa da condição de água, né? Mas você vê que... Ah, pegou, 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 pegou. Aí, afundado. Você vê? Você tem que jogar conforme o jogo, né? A água muito gelada. Deixa eu pegar essa água aqui. Se eu consigo tirar. Está bem na pontinha, pode ser que escape, ó. Está bem na pontinha. Para você ver como é tamanho. Ele está pegando muito de leve, ó. Está bem na pontinha da boca, ó. Ó. Ele vai escapar. Espera aí. Vamos tentar ver se a gente consegue pegar ele antes dele escapar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí, pronto. Aí, ó. Esse é menor que aquele ainda. Esse aqui é menor que aquele que a gente pegou lá. Mas já é um peixinho bem bonito, ó. Pevinha. Mas vocês perceberam, pessoal? Ela é uma isca tão completinha que você consegue trabalhar com facilidade tanto em cima. Eu mostrei para vocês mais um pouco do vídeo. Deixa eu soltar ele. Aí eu comento. Ó. 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 Aí, ó. Bonitinho, né? Está bem escuro. Bem escuro. Vai, 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 vai. Então, pessoal. O que acontece? Como ela é uma isca pequena e o trabalho dela é bem curto, você consegue trabalhar ele em cima e você consegue puxar. Se você der toque, jogar a cabeça dela. Porque quando você estica, ela joga a cabeça para baixo. e aí você, na sequência, dá dois, três toques para afundar, aí você começa a zarar embaixo. E isso ajuda demais nesse tipo de condição de água muito gelada. Iscas maiores já é um pouco mais difícil de você fazer isso, né? E essa silhueta ajuda muito, né? E essa boquinha de pópera aqui na superfície espalha bastante, bastante, bastante água. Então, é isso aí, pessoal. Está mostrado. A isca é muito eficiente, muito boa, muito bem feita. Vou mostrar bem no detalhe aqui para vocês. Deixa eu só tirar do sol aqui. Senão, vocês não vão conseguir ver, é nada. Deixa eu puxar o barco ali. Está bem raso. Deixa eu mostrar bem no detalhe para vocês, pessoal. Olha só. Acabamento dessa isca. Dá uma olhada no acabamento dessa isca. Dá uma olhada no acabamento dessa isca. Tirar o dedo da frente, né? Olha só. Ó. Está vendo? Branca. Costas rosa. E barriga. Dorso, né? Branco com degradê rosa. E a cara dela? Meio dourada, está vendo? Com olhos... Com olhos... Opa, vai querer pegar eu também, né? É tão boa assim. Aí, ó. Dourada com olhos pretos. É muito boa. Muito boa. Vale muito a pena. É uma isca barata, tá? Pelo que ela oferece. É muito boa. Uma isca barata e que oferece muito. Aqui na descrição tem. Link da vara, link da linha, link do Flor Carbo. E, principalmente, também, da Carretilha Shotokan, que é um espetáculo. E da isca também. Tem... Acho que são quatro ou seis cores disponíveis. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele joinha. Se não gostou, diz like. Não tem problema nenhum. Se você não for inscrito, te convido a se inscrever no canal para acompanhar o trabalho da gente, que a gente faz com muito carinho para você. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.